Música Música São 10 e 40 Não estou vendo O clipe que eu fiz Estou tentando fazer Quem puder construir mais Constrói porque gente Vale a pena investimento Eu mereço nada aqui Mas esse meu espaço está reservado Para ele poder disputar O dia e a hora que eu quiser Mas antes que eu estiver em casa Eu reservo um tempinho Para fazer uma caminhada Porque a gente pode Ficar na rede social Porque todas as pessoas que estão Estão batendo Até motivos Mas tem que cuidar um pouquinho Para a saúde também Música Música Tem uma chamarada boa aqui Todos nós estamos acontecendo com chuva mesmo Porque estamos com problema De falta de água Toda a grande Florianópolis Do outro lado é o continente Conhecido como estreito Também virou Embaixo da ponte a gente viu lá do outro lado Que virou uma selva de pedra E essa é a famosa ponte Tipo a Igreja Sagrada Família Em Barcelona Que nunca fica a troca Porque você Mas é isso aí Nunca fica Valeu Até logo mais Qualquer novidade eu vou te mostrar para vocês O que é isso aí 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 Nossa, eu vou ali Por fora de nós A deira Amar Dá uma caminhada aqui Hoje eu vou estar Tem um fato muito interessante aqui A gente chega Na questão de oportunidade A gente A gente A gente A gente Por lá direito Tem um carrinho parado ali Não Esse primeiro Segundo Quando ele estaciona aqui Tem um monte de caça Ganhada Tem que ir em cima desse carro Não há uma carração de idade Tem que ter um passado ali em cima Lógica Ele dá razão Alguma coisa Eu espero Que esse senhor chegar O homem nem estaciona Estaciona Tem que ir em cima do carro Só que Eu estava esperando Rápido Na vez de parar Para vir Perdi o futuro E a idade Aqui Onde Ele 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 Inscreva-se no canal Dentro do vaso O que é que a gente tem que fazer? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E o que você pode ver? Sim. É um pouco de tempo. O que você pode ver? Agora tem aqui um pouco. O sargento foi vir aqui. Não tem pressa. Vocês não vão ver o problema. Agora o sargento foi a presença. Com um aluno de mar. Com um aluno de mar. Sem restrição. Sempre que sei, Tchau, tchau.